E a promoção que é um sucesso continua aqui na Digimax, porque aqui você só paga as lentes. E olha, são mais de mil armações para você escolher e eu quero destacar a qualidade. Acetato com molas e uma variedade muito grande, Tiago. É isso aí, só paga as lentes a partir de R$ 149,90, para longe ou para perto com antireflexo e multifocal digital a partir de R$ 299,00 e leva a armação de graça e de qualidade. E você que tem grau alto, que é aquela lente fininha e que está pagando caro por aí, faz o seguinte, manda sua receita aqui para a Digimax, porque eles têm um preço muito justo e honesto. É isso aí, manda a receita no WhatsApp que está na tela e faz seu orçamento. Aonde? Avenida Celso Garcia, 345, pertinho do Templo de Salomão, Rua Doutor Rafael de Barros, 19, no Paraíso e Avenida Jabaquara, 1721, do ladinho do Metrô Saúde. WhatsApp? 9, 4, 1, 2, 5, 3, 1, 7, 4. Vem.